Música Agora estão dizendo que o Jango fugiu do país! Não! Mas você vai ter que esperar! Mulher casada procurando emprego, você ficou louca? O presidente do Brasil vai encontrar um morto! 24 de acosto de 1904! Ah não, erro! O que só ele ia pensar? Você sofreu tanto nas mãos do seu pai, segue sofrendo calada nas mãos do marido? Qual o sentido disso, Hilde? Algo alco militar, você quer dizer? Eu já parei assim, exagerada! Aquilo não tem Deus! Aquilo não tem Pátria! Você não foi levado numa cadeia de comando? Ah não, levaram pra onde? Pro Carmatis! Eu tenho um amigo de primeiro comando que deu como certo a prisão de malícia há dois dias na portareza de Santa Cruz! Imaginei que tinha alguma coisa errada! Dá diferença agora? Você não tem ideia do que tem que ser passado nos forões da ditadura! Não havia opção pra minha geração! Todas as liberdades desse país foram cerceadas! Não se consolida uma democracia com cadáveres em sepultos! Abrena e a vida da nossa! Tenta! 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 Obrigado.